Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a criação de formulários eletrônicos para coleta de dados em pesquisa utilizando o Google Formulários. É uma ferramenta excelente para tu fazer a coleta dos teus dados e ele automaticamente vai estar gerando gráficos e uma planilha que tu pode depois estar exportando para um programa de análise estatística. Vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo, fica até o final, onde eu vou te mostrar inclusive essa parte da análise dos dados, como é que tu pode estar fazendo direto aqui com a coleta no formulário do Google. Se tu é novo por aqui, aproveita já, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com teus colegas para que vocês consigam fazer a coleta de dados de uma maneira bem eficiente, diretamente online. Então, eu sou a Mariana Goldin, sou bióloga, doutora em ciências da saúde, professora universitária e criei esse canal para facilitar a tua vida acadêmica. Eu tenho também outros serviços, além de todos os vídeos gratuitos, tenho o meu serviço de consultoria científica e também todos os meus cursos online. Dá uma olhadinha que tem tudo explicado aqui na descrição do vídeo. Bom, então vamos para a criação do nosso formulário de pesquisa. Então, o site é do Google, né, então é o docs.google.com.br que é a extensão dos formulários. Isso aqui é vinculado à tua conta do Gmail, né, então para que tu possa criar, é basta ter o teu e-mail do Gmail, gratuito, e vai ter essa extensão aqui dos formulários. Nessa página ele já mostra algumas opções de modelos, mas eu sempre gosto de começar com ele em branco. Só clicar aqui nessa primeira opção. E a gente vai ter aqui esse formulário em branco. Aqui em cima, no título, a gente vai colocar sobre o que é a tua pesquisa. Então, pesquisa sobre saúde. Aqui nessa descrição do formulário, tu pode colocar que é uma pesquisa de TCC sobre hábitos de saúde em adultos. Então, só para uma breve descrição. Aqui a gente tem outras opções, assim como tem no Word, né, eu posso colocar em negrito, eu posso colocar itálico, sublinhado, se for importante para a tua pesquisa. Eu posso, inclusive, inserir links, colocar uma lista numerada ou em tópicos, ou retirar a formatação que é nesse daqui. Aqui nesse modelo eu vou deixar assim, de uma maneira mais simples. Numa pesquisa, é importante a gente apresentar primeiro o termo de consentimento livre esclarecido. Isso é uma exigência pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, tu já deve ter criado isso lá no teu projeto de pesquisa. Se tu não sabe como é que é isso, deixa aqui na descrição que eu posso estar fazendo um vídeo sobre isso também. Lá no meu Instagram eu já fiz algumas postagens sobre o assunto. Então, para isso, a gente vai criar aqui no lado direito, que tem essas opções em Adicionar Título e Descrição, onde tem esses dois T's. A gente vai colocar, então, aqui, Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Aqui na descrição, tu vai colar o teu termo. Então, tu vai pegar lá do teu projeto e vai colar aqui, vou só fazer assim para a gente ter um pouquinho de texto para depois visualizar. Nesse termo de consentimento, a gente precisa depois perguntar se a pessoa aceita participar da pesquisa. Então, você aceita participar da pesquisa? E a gente vai colocar a alternativa de Múltipla Escolha. Se eu selecionar aqui desse lado direito, nessa caixinha que tem uma setinha, eu vou ter várias opções de formatação de perguntas. Mas, nesse momento, eu quero Múltipla Escolha, porque a pessoa vai ter que responder somente uma alternativa. E ele já dá algumas sugestões. Então, eu já vou botar que é sim a primeira alternativa e não a segunda. Só essas duas já está ok. E essa é uma pergunta obrigatória. Então, eu só marco aqui com esse bolinha para o lado e ela vai ser obrigatória. Então, isso vai ser a minha primeira parte do questionário, né? Que aqui ele chama de sessão. Então, depois que a pessoa respondeu, ela vai ser encaminhada para a segunda sessão, que é nessa última alternativa aqui que tem essas duas taxas. Eu vou adicionar, então, uma segunda sessão, que agora eu vou colocar que é a coleta de dados. Coleta de dados. Aqui eu não vou colocar nenhuma descrição, que ele é opcional. E vou colocar a minha primeira pergunta da pesquisa, que vai ser o sexo. E vai ser de múltipla escolha. Então, vai ser feminino. Eu posso dar um enter, ele já cria nova alternativa. Masculino. E prefiro não responder. Então, tu vai criando conforme o questionário da tua pesquisa. Eu vou colocar como obrigatória também. Vou criar mais uma alternativa, que vai ser idade. Agora, na idade, eu vou pedir para que a pessoa responda, né? Vou colocar aqui, digitado o número. Mas uma dica, para quando a gente quer, assim, só números, né? É bom que a pessoa só coloque, por exemplo, 30. E não 30 anos. Isso vai facilitar muito depois, na hora de tu analisar os dados. Para isso, a gente pode criar uma condição de que a pessoa só possa responder em números. Então, a gente vai, vou marcar obrigatória também. E aqui, em mais opções, eu posso colocar aqui em validação da resposta. Então, eu vou marcar. Aqui ele tem alternativas, ó. De que seja só número, só texto. Ou que tenha aqui algumas características. Então, eu quero que seja só número. E aqui, eu quero que esse número seja um número inteiro. Mas eu posso, inclusive, botar intervalos, né? Se eu quisesse coletar só de pessoas entre 20 e 30 anos, eu posso marcar aqui também. Mas eu vou botar que seja um número inteiro. Vou criar mais uma alternativa. Então, vai ser, então, estado. Então, estado, então, estados do Brasil, né? São muitos. Então, eu vou colocar como uma lista suspensa. Então, eu vou colocar aqui só os da região sul do Brasil, pra não ficar muito extenso. Eu vou colocar, então, aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. E depois eu mostro pra vocês como é que fica na visualização também desse questionário. Vou marcar como obrigatória. Vou adicionar mais uma pergunta. Então, que vai ser escolaridade. Então, eu vou colocar aqui, então, as alternativas. Então, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E a pessoa vai marcar. Vou criar aqui também. Vou deixar assim, então, só o questionário. E vou criar agora uma outra sessão. Então, eu vou apagar essa pergunta aqui. É só clicar na lixeirinha. Aqui eu já fiz as minhas perguntas iniciais. Agora, eu vou criar uma nova sessão, que são perguntas sobre a alimentação. Então, eu vou colocar aqui. Sobre a sua alimentação. E vou criar mais uma pergunta aqui. Que vai ser... Você tem alguma restrição alimentar? E a pessoa vai responder... Aqui com alternativas. Então, ela vai ter trigo, carnes, leite. Então, a pessoa vai poder marcar. Se ela tem alguma restrição. Trigo, carnes, leite. E eu posso colocar... Adicionar a pergunta... A alternativa. Outros. E ali ele marca outros com três pontinhos. Então, isso daqui a pessoa vai poder escrever nessa alternativa. Fica bem legal. Vou mostrar pra vocês como é que fica. E aqui eu vou deixar, então, essa pergunta como não obrigatória. Porque se ela não tem nenhuma restrição, ela não vai marcar nada. Ou se eu quiser, eu posso botar uma alternativa que é não tenho restrição. E aqui... Vou botar, então, uma outra pergunta que é... Quais medicamentos... Você utiliza... Vou deixar assim. E vai ser um parágrafo. Vou colocar a opção parágrafo, que daí a pessoa vai escrever quais são os medicamentos que ela utiliza. Deixa eu ver se tem mais algum aqui pra mostrar pra vocês. Resposta curta é quando ele é mais curtinho, né? Parágrafo. Pra quando vai precisar escrever mais. Vai fazer diferença na visualização do questionário. E aqui tem também... Ah, escala linear é legal. Vou mostrar aqui. Então, como você se sente sobre... E vou deixar assim, né? Então, vou botar aqui. Muito ruim. E aqui, muito bom. E botar numa escala. Então, a pessoa vai ter a alternativa de marcar de 1 até 5. E vou botar como obrigatório. E aqui vai ficar assim a visualização. Então, a pessoa já vai ter uma escala, realmente, pra ela marcar. E deixa eu ver se tem mais algum aqui interessante pra mostrar. Ah, tem a alternativa de múltipla escolha também. Então, assim fica legal. Que fica como uma matriz. Então, vou botar assim. Café da manhã. Almoço. Janta. Não. Então, vai ter café da manhã, almoço e janta. E a pessoa, pra cada uma dessas linhas, vai poder responder três alternativas diferentes. Não, sim ou às vezes. Se ela sempre faz o café da manhã, o almoço e a janta. E vou botar que ela tem que responder uma pra cada linha. Já montei aqui o meu questionário. E vou mostrar, então, como é que ficou. Então, aqui nesse olho, a gente vai visualizar. Então, mostrou. Aqui, inicialmente, o nosso título. A pesquisa. TCC. O termo de consentimento. E se aceita ou não. Então, vou colocar aqui sim. Próximo. E daí, agora, ele vai aparecer as perguntas. Então, vou respondendo. Vou marcar sim. Agora, aqui, como é que fica a da abinha. Vou marcar. Vou marcar a escolaridade. E passar pro próximo. Sobre alimentação. Então, eu posso marcar mais de uma alternativa. Inclusive, aqui no outros, eu posso colocar, então, industrializados. Aqui no medicamento, então, não é uma pergunta obrigatória, né? Porque não tem esse asterisco vermelho, que é o que marca que é obrigatório. Então, eu posso deixar em branco. E aqui, aquela das várias colunas. Então, eu posso marcar que eu faço assim. Pra cada uma das alternativas, já fica bem mais bonita a visualização das alternativas dessa questão. E aqui, como é que se sente, também é obrigatório. E eu vou colocar pra enviar. Então, já envia a pesquisa. Essa pergunta, essa resposta. Já vai ficar computada aqui no teu formulário. Se a gente voltar, ele já vai aparecer aqui, ó. Respostas. E já vai aparecer essa minha primeira resposta do meu questionário. Então, aqui, eu já vou conseguir ver um gráfico. Que ele gera automaticamente conforme o questionário vai sendo divulgado, né? Vai sendo preenchido. Esse gráfico aqui, depois eu posso copiar. Eu clico aqui em copiar. E ele fica na área de transferência. Vou lá no meu Word, no meu PowerPoint. E dou um Ctrl V, um colar. E ele já vai colar esse gráfico bonitinho. Pra tu usar na tua apresentação, no teu trabalho escrito. Aqui, eu posso ir vendo todas as alternativas. E eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa importante. Que é como é que a gente pode fazer pra enviar esse questionário. Então, aqui, clicar em enviar. Aqui no canto superior direito. Ele vai abrir algumas alternativas. Essa primeira, se eu quero enviar por e-mail. Então, ele pode enviar direto pras pessoas. Só colocando aqui o e-mail. Mas eu prefiro, aqui nessa segunda, que é o link. Então, eu vou clicar aqui na alternativa de baixo. Link curto, pra ficar curtinho. E aqui, eu posso clicar em copiar. E esse aqui, eu posso botar lá no meu Instagram, no meu Telegram, no meu WhatsApp. E convidar as pessoas pra compartilhar esse link, né? Pra que elas respondam. Eu tenho uma terceira alternativa. Que eu, se quiser, colocar numa página, né? Num site. E eu posso, então, tá incorporando esse endereço aqui. Que daí, eu posso criar um botão, por exemplo. Pra que a pessoa clique e entre no formulário. Mas aqui, se é a melhor alternativa, é com link. Então, tu vai compartilhar esse link aqui com as pessoas, tá bom? Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui importante. Que aqui, nessas respostas, eu posso estar vendo depois em uma planilha. Se eu clicar aqui, ó. Link para o app Planilhas. Ele vai criar uma nova planilha. E eu vou... Ele vai criar. Ele vai criar uma planilha com todas as minhas respostas já prontas. Então, depois, com esse arquivo aqui. Eu posso clicar em arquivo. E fazer o download pra Excel. Que daí, eu posso depois estar importando pra um programa de estatística. Ou fazendo as minhas análises direto no Excel. Ou até mesmo direto aqui, nessa planilha do Google Formulários. E ele vai fazendo a entrada bem direitinho. Vai ficar bem padronizado. Fica ótimo pra fazer a análise dos dados depois. Nesse... Só mais uns detalhes aqui. Voltando pra o nosso questionário. Aqui a gente vê no canto superior esquerdo. Que ele tá formulário sem título. Ele vai... Se eu clicar em cima dele. Eu posso editar. Mas ele já vai daí copiar automaticamente o título aqui. Do meu formulário. Ele já fica aqui. Pesquisa sobre saúde. Eu vou mostrar aqui mais... Um outro exemplo. Do que eu... Que eu criei aqui. Só pra gente ver. Aqui eu já respondi três vezes nesse outro formulário. Pra ver como que o formulário já vai atualizando os gráficos também. Então fica bem legal. Ó. Que já tem respondido algumas alternativas. Então, ó. Da idade. Ele vai colocando uma embaixo da outra. Aqui também o estado. Ele já vai... Aqui também se tem alternativas de escrita, né? Do parágrafo, realmente. Questões de escrita. Vai colocando uma embaixo da outra. E ele vai montando os gráficos de forma automática. Eu posso estar visualizando assim em resumo. Que é um compilado de tudo. Eu posso visualizar em pergunta. Que eu vejo cada uma das perguntas em específico, né? Com... Marcando quantas respostas tem repetida de cada tipo. E até mesmo aqui as... As dissertativas, né? Também ele vai compilando. Ou eu tenho um individual. Então ele vai mostrando a resposta de cada um dos participantes da pesquisa. Fica bem legal. E eu consigo ver aqui na planilha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Também como é que vai ficando a entrada desses dados. Fica ótimo. Então fica muito bom. Pra ter uma pesquisa com uma melhor padronização desses dados. Inclusive depois eu posso estar compartilhando essa planilha. Com os outros colaboradores da pesquisa. É só clicar aqui em compartilhar. E daí adicionar o e-mail das pessoas. Pra que elas também possam estar visualizando essa planilha. Mas é importante que quando a gente for compartilhar pra coleta de dados. Pra mandar pros participantes da pesquisa. É sempre aqui quando a gente tá visualizando. E enviar. E mandar só esse link curto. Que vai ficar muito mais profissional a tua coleta de dados. Então se tu ficou com alguma dúvida. Quer saber mais alguma questão aqui de configuração. Tem alguma característica da tua pesquisa. Que tu quer fazer uma questão que eu não mostrei aqui. Deixa tua dúvida aqui nos comentários. Que eu posso estar fazendo uma parte 2. Então confere aqui também esses outros vídeos aqui do canal. Que tenho certeza que também vão estar te ajudando na tua pesquisa. E até o próximo vídeo.